Quer dizer, entra, mas entra pouco. Que Deus é uma pessoa já assim de idade, não é uma pessoa que gosta de andar aí de roda no ar e tal. Gosta de estar sentado, a repousar, a ver o seu vinhinho, a ver as notícias, não anda aí. Quer dizer, não é? É preciso fazer atenção com o que se diz.